Gente, uma passagem rápida aqui sobre as minhas bacias de reprantes. Olha que lindas, que maravilhosas. Essa eu fiz ontem, tá? Primeira mão aí pra vocês. A João José não podia deixar de passar pra vocês poderem. Olha, gente. Olha aqui os bebês. Olha minha marrógana gigantona. Tá linda, né, gente? Olha aqui. Olha o tempo passar rápido aqui no short. Olha essa daqui. Olha essa bacia aqui, que linda de pele que eu fiz ontem. Olha, olhem, olhem, olhem que linda, Isa. Gente, as plantas estão maravilhosas, gente. Olha aqui a coloração. Não tá dando pra ver não, né? Mas tá bonita, gente. Olhem essa daqui. Tá rindo, não sei de quê. Olha aqui embaixo. Essa eu plantei ontem e ainda não mostrei. Olha, olhem, 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 olhem.